Chegando então para mais um vídeo aqui no canal Importados Prime, meu nome é Maicon Costa, seja muito bem-vindo. Eu não poderia estar em lugar diferente se não fosse aqui no site da Amazon.com.br nesse lançamento aqui, cara, que tá num hype gigantesco na internet, que é o jogo do World of War Ragnarok. É o último lançamento aí do jogo, com certeza o jogo promete ser o melhor jogo aí de 2022, sem sombra de dúvidas. E a Amazon, claro, que tá num precinho especial aqui, parcelando em 6x sem juros, e a vista tem aquele descontinho no cascalho. Tá saindo esse jogo aqui, ó, parcelado em 6x em 349 pila. Isso aí, ó, eu já dividi na calculadora, 58 reais com 16 centavos, cara, cabe no teu bolso, hein? E lembrando que eu vou deixar, é óbvio, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, você vai clicar no link e vai parar exatamente no que tá vendo aqui, ó, dentro da capa do jogo do World of War, que também, além de ter para o Playstation 5, tem para o Playstation 4, no precinho mais em conta. E lembrando que se for à vista, tá saindo 307 pila. Cara, tá muito em conta, hein? 307 pila pra jogar esse jogo que tá um espetáculo. Lembrando que ele tá rodando em 4K, e não tem o que falar, né? É um jogão, não tem o que falar de God of War, quem acompanha a saga aí sabe que não tem outro jogo pra matar, o melhor jogo de Playstation, com certeza. É um jogo exclusivo, então, assim, ó, quem é dono de Playstation, cara, não perde tempo, clica no link, se tu não comprou ainda, compra aqui pelo link do canal Importados Prime, vai tá ajudando o canal, e vai tá comprando o melhor jogo. Mas eu quero dar uma outra dica, hein? Uma outra dica muito top, eu acredito que quem é fã vai gostar, que é esse controle, cara. Olha esse controle, edição limitada, não é todo mundo que vai conseguir comprar. Com certeza vai acabar aí em menos de um mês, porque ele é muito top. Olha só, que controle exclusivo, né, do Playstation 5. Ele não, né, não é pra Playstation 4, é para Playstation 5. Olha só, que que é isso, hein? Não tenho o que falar, o capricho que a Sony fez, nesse controle exclusivo aqui para o jogo. Controle azulzão combinou com a camiseta do Timão aqui. Aqui é Grêmio, tricolor. Rio Grande do Sul domina aqui o Grêmio. Não sei que estado que você tá vendo o vídeo, porque aqui no Sul é Grêmio. Então assim, pessoal, olha só. Controlezinho da Sony, bombando. Que qualidade, hein? Vem até aqui com o nome do jogo, Good of War Ragnarok. E assim, ó. Também, a Amazon está fazendo, olha só, essa aqui, ela está fazendo em nove vezes, cara. Nossa, nove vezes. Sem juros. Está fazendo 439, dividido em nove. 48 pila. Então assim, ó. Se comprar o jogo e comprar o controle, mais 58 do jogo, 106 pila por mês, já joga com o controle exclusivo do jogo, e mais o jogo. Muito top, hein? Se comprar à vista, claro, que vai ter mais um desconto. Então, pessoal, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixou o like ainda, por quê, hein? Deixa o teu like aí, ô Jaguara. Deixa o teu like, para ajudar o canal a importar dos Prime aqui. E se não é inscrito, faça um convite. Inscreva-se. É de graça. Então está aí, mais uma vez, só passando o capricho da Amazon em fazer os banners aqui do jogo. A propaganda, né? E não tenho o que falar desse jogo. Com certeza, o hype não é à toa. O jogo é muito bom, hein? Olha só o precinho que está saindo também. Esses de Playstation 4 aqui. 69 pila e 74. Muito barato. Eu vou deixar o link também desses dois aqui na descrição. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui. Com certeza é muito top.